Cadê o pulo? Vai, bolão! Olha, é o canguru, é? Como é o canguru? Canguru, oh, oh, oh Quem pula? Quem pula mais? Uou, uou! Pulando, pulando eu vou Pai na esquerda Pulando, pulando, pulando eu vou Agora! Pulando, pulando como o canguru O meu amigo canguru Cadê o pulo do canguru? Cadê o pulão? Cadê o pulo para cair sentado? Oh, oh, oh Menino, tu pulou caindo sentado foi Cadê o pulo? Pulo do canguru Olha, eu dei um pé Cadê o pulo? Cadê? Oh, 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 oh Menino! Olha o próprio! Vai, bolo! Cadê o pulo do canguru? É assim a mãozinha, é? Do canguru? Perca! Matheus! Oh, 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 oh O meu amigo canguru O meu amigo canguru Orgul é novo? Oxe! Rapaz, é o ninja Veneno Eita Cadê o pulo sentado agora? Cadê o canguru, bolão? Ela está pulando de um pé Como é, bolão? O pulinho Sentado Cadê o pulo sentado? Cadê o pulo sentado? Sabe não